Quais as inovações e tendências você destaca na área de comunicação? Nossa, tantas! É mais fácil você ver o que está quebrando do que você ver o que está aparecendo. Se você for olhar, boa parte daquilo que a gente entende por comunicação está meio que se esfarelando. Jornal, ninguém sabe direito para onde vai. Televisão, ninguém sabe direito para onde vai. A própria web, ninguém sabe direito para onde vai. Há pouco tempo atrás você dizia, não, vou fazer um site e vou colocar lá dentro. Hoje você vai colocar o que num website? Um monte de gente fez blogs, blogs entraram, viraram uma grande moda, depois blogs desapareceram, agora blogs estão voltando, o Twitter mesmo, todo mundo achava que a atualização do Facebook ia matar o Twitter e o Twitter está voltando. Então, não dá para você dizer de um jeito mais preciso, certo, ciências exatas, olha, está acontecendo isso. Essa época já acabou. O que eu posso dizer é que um monte de próteses que a gente tinha para ter acesso à informação foram removidas. Então, antes, eu não tinha informação, eu ligava a televisão ou eu pegava um jornal, eu pegava uma revista e eu tinha informação. Qual é o problema que eu tenho com isso? O problema que eu tenho com isso é que agora a fonte autoral da informação também desapareceu. Então, eu posso ouvir uma boataria qualquer, posso ouvir uma mentira, posso ouvir uma informação completamente preconceituosa ou mentirosa e tomar por verdade, porque ela veio embrulhada no meio daquelas outras páginas que eu lia como verdade. E como um estudante de comunicação como eu deve se preparar para essas novidades, para essas novas tendências, essas inovações? Eu acho que você deve fazer uma pergunta muito simples, que é o que está acontecendo? A maior parte das pessoas pergunta uma outra coisa, que é, isso aqui é bom ou é ruim? Se você é mais velho e pergunta se isso é bom ou ruim, já é péssimo. Agora, se você está começando a carreira e começa a se perguntar se uma coisa é boa ou ruim, aí é que você não vai a lugar nenhum mesmo. Então, a primeira pergunta é, o que está acontecendo? Eu lembro de quatro anos atrás, um aluno meu chegou para mim e falou assim, é, professor, eu não entendo direito muito essa história do Twitter e tal. E aí eu devolvi para ele assim, olha, é que você é velho para o Twitter. Ele falou assim, como assim eu sou velho para o Twitter? Você é velho para o Twitter, porque se você pegar quem tem 14, 15, 16, 17, Twitter faz todo sentido. E expliquei o Twitter para ele. Falei, bom, mas se eu sou velho no Twitter, isso qualifica você como o quê? Eu falei, não, eu então já fui morto, enterrado, estou renascendo agora, então agora está começando a pegar o Twitter de novo. Mas, na verdade, a pergunta que ninguém faz é, por que usar o Twitter? O cara fala assim, olha, eu quero fazer um blog, eu quero fazer uma conta no Twitter e você tem uma empresa de pneus. Você vai falar o quê no Twitter? Ah, eu quero ter um blog. Ah, sim, você tem tempo na sua agenda para escrever regularmente? Não, então você vai fazer um blog para quê? Então, eu acho que a principal pergunta que você deve fazer é, o que está acontecendo? O que é essa mudança? O que é de verdade um blog? Porque uma parte dessas novas tecnologias, elas são tratadas meio como pilates. Você não perguntou até um certo momento, aí você fica com vergonha de perguntar, porque senão você vai parecer caipira, aí você não pergunta, e aí vira pilates, né? Que negócio de educação física que faz milagre. Então, eu acho que o que você deve fazer é parar de usar termos técnicos e realmente procurar entender o que significa cada uma dessas coisas. É, e agora nos conte um pouquinho sobre o seu livro Ciclopédia da Nuda. Bem, para quem se destina, quais os principais pontos apresentados lá e até mesmo esse nome curioso? A ideia da Enciclopédia da Nuda, ela veio de uma constatação que eu tive, que a gente hoje parou de instalar software no computador. Você, hoje em dia, tem um monte de produtos digitais que você simplesmente entra no site de serviço, usa o site de serviço e sai dele. E em vez de você comprar um software e ser dono para ele para sempre, você começou agora a alugar esse software. Alguns exemplos. Hoje em dia, o cara não guarda mais as fotos no disco rígido dele, ele guarda as fotos no Flickr ou guarda as fotos no Facebook ou guarda as fotos em algum outro lugar. O indivíduo escreve textos no Gmail e não guarda na máquina dele, portanto, está acessível em qualquer outro computador. Ele usa Skype, ele usa para falar com os amigos, ele compartilha documentos através de Dropbox, ele escreve notinhas para si mesmo via Evernote e um monte de outros produtos. E a gente não se dava conta. Quando eu fui, comecei uma pesquisa nessa área para descobrir o que são esses produtos, eu vi que eles eram muitos e que eles atingiam muitas áreas. Então, ele vai desde, sei lá, como fazer um podcast, vou fazer um podcast, que ferramentas tem para isso, até eu vou mensurar o impacto da minha marca nas mídias sociais e tem ferramentas para isso. Eu quero montar um serviço de e-commerce, o atendimento ao consumidor, tem ferramentas de call center. E aí você percebe o seguinte, que são ferramentas muito bacanas e cada uma delas servia para um uso específico. Aí eu parei um pouco a pesquisa, montei uma matriz em que tinha as principais necessidades das empresas, as principais qualidades das ferramentas e aí cruzei tudo numa tabela para poder gerar essa listagem. E aí, como eu percebi que eram muitas ferramentas e não dava para você analisar a fundo cada uma delas, mas eu precisava apresentar as áreas e apresentar as ferramentas, falei, bom, mas que raio de livro é esse? Que ele não é nem uma análise, nem um catálogo. E aí eu fui descobrir que ele era uma enciclopédia e é por isso que eu passei a chamar ele de enciclopédia da nuvem. Você me falou que é importante a pergunta, o que está acontecendo, esse questionamento. Você acha que esse debate, como vai acontecer aqui hoje, é importante, esse tipo de evento é importante para que esses questionamentos venham à tona e essa pergunta possa ser respondida? Sim, sim. Aliás, a universidade inteira serve principalmente para isso. O conceito da universidade é você sair de lá com uma boa pergunta. Você entra com, não sabendo para onde ir, você sabe assim, olha, agora eu tenho uma, uma grande pergunta que eu vou tentar respondê-la a minha vida inteira. Então, esse tipo de evento serve para despertar esse tipo de pergunta. Qual é a minha pergunta? Qual é a coisa que eu gosto de fazer? Quando você é criança, que quer ser médico, você quer ser médico, médico é uma coisa super genérica. Quando você, depois de fazer a faculdade, você vai lá, não, olha, o que eu gosto mesmo é psiquiatria, ou é pornodiologia, ou é fisioterapia. Então, o que é importante nesse tipo de debate é que ele te mostra, ele te apresenta um ponto de vista muito diferente do seu e, ao apresentar esse ponto de vista, ele te leva a repensar boa parte da forma como você encara o mundo. Então, esse tipo de evento é fantástico.